Vem, 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 vem Amor, vamos tudo e vem E nessa noite, venhamos que ganhar Vamos, vamos, vence, seremos campeões Dale, 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 vence, seremos campeões Dale, 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 vence, seremos campeões É guerra, é guerra, é guerra, desapeiro é guerra É guerra, é guerra, te vi, te quero É guerra, te vi, te quero Música A recepção é muito boa né cara, temos que agradecer muito aí pela sua torcida que está apanhando a gente sempre, agora levar essa energia para dentro de campo terça-feira que vai dar tudo certo.